E hoje trago aqui uma ideia revolucionária. Internet em movimento, já pensou? Pode ser instalada em caminhonetes, caminhões e outros. Para quem trabalha na floresta, como setor de base florestal, é uma opção bacana para conexões. Antes eu peço que você se inscreva nesse canal, dá um joinha aí. E se gostar, ativa o sininho. Não custa nada para você. Bom, a Agritec nasceu com o propósito e a missão de servir o agricultor em Sinop, no estado do Mato Grosso. Com serviços tecnologicamente inovadores, oferecendo serviços e soluções ágeis. E com soluções das antenas Starlink no Brasil, eles viram que poderia melhorar o uso dessas antenas. Para veículos no modelo móvel, criaram um box, onde usam a placa de captação de sinal dentro desse box, ficando em formato slim, para cliente poder usar em veículos em movimento. Desenvolveram então um sistema de alimentação veicular para que atenda o seu consumo. instalaram o sistema de temporizador após deligar o veículo, pode ficar ligado ainda até duas horas em uso. Assim, ela desliga automaticamente e não corre o risco de você ficar sem a bateria. As antenas são as mesmas residenciales onde compram no site Starlink.com. Lembrando que eles não vendem a antena, apenas o box e o serviço de modificações. Bacana, né? Está aí o fone para contato. Até o próximo vídeo. E a gente sempre vai estar trazendo soluções inovadoras para quem trabalha no projeto de maneira florestal sustentável no meio da floresta. Falar para vocês, sinceramente, isso pode até salvar a vida. Você no meio de uma floresta, no meio do nada, podemos pegar a internet, que hoje está todo mundo ligado aí via WhatsApp. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.